Eu gostaria de dar a palavra, uma parte, para o deputado Kim Kataguiri, que me solicitou. Deputado Kim, com a palavra. Muito obrigado, deputado Gilson Marques. Queria, antes de qualquer coisa, cumprimentar os colegas, deputada Bia Kicis, deputada Cris, pelo relatório, deputado Sostenes, que, aliás, fiquei muito orgulhoso de vê-lo citando Barão de Montesquieu. E aproveito para citar outra frase do autor do Espírito das Leis, que é a seguinte. Vejo os antigos abusos, vejo sua correção e também vejo os abusos da própria correção. Acho que essa frase reflete perfeitamente o que nós observamos hoje no Supremo Tribunal Federal. Por diversas vezes, em diversos exemplos, a gente viu o Supremo usurpando a competência do Legislativo e do Executivo. Uma das primeiras vezes foi em relação ao julgamento dos precatórios, em que o Supremo decidiu como e quando seriam pagos os precatórios do poder público, debatendo em que prazos, qual o valor, como se isso fosse matéria do Supremo Tribunal Federal, como se o Supremo tivesse competência e tivesse corpo técnico para lidar com as contas públicas dos Estados, sendo que até o próprio Judiciário Brasileiro é um dos que mais gasta e menos produz no mundo inteiro. Outro ponto, o rito do impeachment, deputado Sostenes. O senhor já deve se lembrar, quando nós estávamos aqui militando pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que, aliás, está na casa aqui hoje, o Supremo Tribunal Federal, rasgando a Constituição, aliás, não rasgando, escrevendo uma nova Constituição, reviu o rito do impeachment para fazer com que a admissibilidade fosse votada também no Senado, sendo que a admissibilidade era competência exclusiva da Câmara dos Deputados, como aconteceu com esse presidente Collor. Votou na Câmara, está afastado, não precisava ter votação de admissibilidade no Senado. O Senado vota mérito. Em outra ocasião, da homofobia, que já foi citada aqui várias vezes, uma coisa, e aqui eu também quero fazer uma resposta aos parlamentares que colocaram, não, mas o parlamento se omite, aí quando o parlamento se omite, o Supremo precisa agir. Quando o parlamento decide não discutir uma matéria, a não discussão é uma decisão. A não discussão é uma decisão do parlamento. Significa que os representantes da sociedade não querem tipificar, não querem editar normas sobre determinado tema. E é legítimo do parlamento. Quando de fato existe omissão, existe omissão que fere direito fundamental, já existe ADO, já existe mandado de injunção, e já existem os instrumentos para que o Supremo notifique o Congresso Nacional, e para que o Congresso Nacional legisle, principalmente com legislação complementar, que regulamente direito constitucional. Esses instrumentos já existem e não se trata de usurpação de competência. Quando nós nos omitimos em relação a direito fundamental, o Supremo responde a ADO, responde ao MI, e encaminha a proposta e encaminha o problema para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional. Bom, mas vocês só estão agora, casuisticamente, defendendo que se limite o poder do Supremo, porque o Supremo, a maior parte do Supremo, está contra vocês. Eu, pessoalmente, tenho uma divergência com o deputado Sostenes, por exemplo. Eu, pessoalmente, defendo a legalização da maconha, como o ministro Barroso também defende. Só que eu sei, como parlamentar, eu tenho consciência que eu não tenho voto aqui dentro para aprovar a legalização da maconha. E isso não pode ser feito via Supremo Tribunal Federal. Só deve ser legalizado quando os representantes da sociedade quiserem legalizar. A maior parte discorda de mim. Isso aqui é uma democracia e eu não vou impor minha vontade numa caneta de 11 ministros. Ponto final. Não se trata de casuísmo, não. Ativismo judicial é para todos os lados. Hoje a gente aplaude uma decisão, mas e amanhã? Quando a gente discordar, não tem para quem recorrer. Dizia Rui Barbosa, aliás. Só resta recorrer aos céus. Então, sim, esse projeto coloca de maneira bastante clara um problema que nós vivemos. Para continuar a tradição aqui dos deputados que me antecederam, citar o eminente advogado, o deputado Trad, que colocou que o Supremo deve ser um árbitro e deve ser um árbitro forte. Eu concordo, deve ser árbitro e deve ser um árbitro forte. O problema é que hoje o Supremo é árbitro, é artilheiro, é goleiro, é zagueiro, gandula e narrador. Isso não dá. Isso efetivamente é problemático. O Supremo age de ofício, abre investigação de ofício, produz prova de ofício, declara inconstitucionalidade de ofício. Lembro, inclusive, quando o ministro Marco Aurélio afastou o presidente do Congresso Nacional com liminar monocrática. O presidente era o senador Renan Calheiros. Não tenho nada a favor do senador Renan Calheiros. Aliás, várias coisas contra. Mas o ministro do Supremo não pode ter uma caneta tão poderosa a ponto de afastar o presidente de um dos poderes da República. Se não, cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal é mais poderoso que o presidente da República. Se não, fecha a presidência da República, fecha o Congresso Nacional e deixa os onze decidindo tudo. A caneta não pode ser tão poderosa assim. Se trata de tripartição do poder. E o outro ponto que foi colocado também. Mas usurpar a competência do Legislativo, usurpar a competência do Executivo, é subjetivo. Sim, é subjetivo. E justamente por isso nós não estamos criando crime comum, mas criando e encaixando, enquadrando como crime de responsabilidade, que é julgado pelo Senado Federal. Ué, se o Supremo pode declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei com base num conceito tão subjetivo como a dignidade da pessoa humana, por que o Senado não pode julgar a responsabilidade de um juiz do Supremo Tribunal Federal com base na usurpação de competência de poderes, que é efetivamente um critério muito mais objetivo. Precisa haver denúncia, precisa haver o acolhimento do Presidente do Senado, precisa haver a discussão do Senado, precisa haver o voto dos senadores. Não é automaticamente, teve uma decisão, alguém acha que foi usurpação, e aí é criminalizado, e os próprios Ministros do Supremo julgam. Como alguns daqui dizem. Não, é julgado pelo Senado Federal, como já é julgado hoje, o Presidente da República e todos os Ministros do Supremo. Ah, mas vai criminalizar, todos os Ministros do Supremo vão ser presos e tal. Quantos Ministros do Supremo até hoje foram derrubados objeto de processo de impeachment? Nenhum. Zero. Precisa-se não só da caracterização do crime, como da denúncia, como do acolhimento do Presidente do Senado, como da vontade política dos senadores para pautar e para caçar efetivamente, não posso nem dizer o mandato, porque não tem mandato, é vitalício, né, do Ministro do Supremo Tribunal Federal. Então não é simples assim como estão colocando. Deputado Kim... E outro ponto... Só um minuto, deputado... Se puder me dar 30 segundos, eu agradeceria. E outro ponto, também colocado aqui, em relação a um projeto dessa casa, o 21-21-19, que basicamente nós aprovamos, né, que se desse prazo para que toda decisão monocrática liminar suspendendo o efeito de lei fosse submetida ao plenário do Supremo em 180 dias. Isso foi aprovado aqui no Congresso Nacional. E foi vetado pelo Presidente da República. Ora, o Presidente, que enquanto deputado era tão corajoso no momento de fazer o enfrentamento ao Supremo, quando se torna Presidente da República, de repente tem medo do Supremo e veta uma lei para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, isso é absolutamente incoerente. E também, no caso da PEC, se não me engano, citada pelo deputado Pompeu ou pelo deputado Trad, votada no Senado Federal, o filho do Presidente se omitiu e não foi a votação. Então, quer dizer, enquanto Jair Bolsonaro era deputado, aí sim, vamos enfrentar o Supremo, aí ministro é corrupto, aí está usurpando competência. Depois que vira Presidente, não, vamos vetar isso daqui e apequenar o Parlamento, do qual ele fez parte durante mais três décadas. Então, vamos acabar com hipocrisia aqui de ambos os lados, aprovar esse projeto, efetivamente tomar uma ação contra o ativismo do Supremo Tribunal Federal, porque se for para continuar como está, fecha essa casa aqui, não precisa de eleição. Vamos fazer logo uma oligarquia. Está lá, os 11 são os iluminados, os iluminados decidem por tudo e a gente não precisa de parlamento e de democracia representativa para decidir os assuntos de interesse público. Qual a parte, deputado Pompeu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.